Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Mensagens falsas e vazadas ao longo da história do Brasil. Com esse vídeo eu quero mostrar que a Operação Lava Jato não foi a única a ser vitimada por elementos que falsificaram documentos e depois os tornaram públicos com a finalidade de desacreditar autoridades, como se faz hoje com o Sérgio Moro e como se faz hoje com o Deltan Dallagnol e outros mais da Força Tarefa Lava Jato, com o objetivo também específico de habilitar ou reabilitar elementos criminosos condenados, a exemplo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e José Dirceu, que estão condenados a 30 anos de prisão e que o Supremo Tribunal Federal mudou a lei para atender aos interesses deles e manter esses elementos criminosos em liberdade. Falamos aqui outro dia no canal sobre o estado de sítio, o que é estado de sítio, explicamos o que é estado de sítio e em alguns momentos quando esse estado de sítio foi utilizado no Brasil. Um dos momentos mais graves de estado de sítio foi exatamente no governo de Arthur Bernardes. Ele governou os quatro anos de 1922 a 1926 sobre estado de sítio. Oportunamente nós faremos um vídeo somente sobre o governo do Arthur Bernardes e por que que isso aconteceu. Ainda em 1921, no dia 9 de outubro de 1921, o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro publicou uma série de cartas, cartas com ataques aos militares e ao ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca, que fez um governo ruim, foi sucedido pelo Epitácio Pessoa, ainda era o governo do Epitácio Pessoa em 1921, ele foi sucedido pelo Epitácio Pessoa e havia muitas críticas sobre o seu governo. Essas cartas foram atribuídas ao pré-candidato a presidente Arthur Bernardes. Eram assinadas como se fosse o Arthur Bernardes, com o objetivo de indispor o Bernardes com a comunidade militar e, evidentemente, com a sociedade brasileira que tinha muito respeito pelos militares. Ele passou o tempo inteiro negando, dizendo que não tinha nada a ver com aquelas mensagens falsas, que ele absolutamente seria incapaz de fazer esse tipo de coisa, mas não adiantou. Na verdade, não adiantou. Houve insatisfação, várias revoltas, ele ganhou a eleição, apesar de tudo, a força política do Epitácio Pessoa, presidente da República, terminou prevalecendo sobre as demais forças de oposição e elegeu o seu candidato, que era o Arthur Bernardes. E ele governou durante quatro anos sob essa égide de oposição. Ele não conseguiu, no seu governo, acalmar os ânimos porque houve revoltas, diversas revoltas militares, houve rebeliões no Rio Grande do Sul, rebeliões em Pernambuco que se acentuaram, já havia intervenção em Pernambuco. Ele manteve a intervenção em Pernambuco, fez uma intervenção no Rio Grande do Sul e prorrogou o estado de sítio de maneira indefinida até o final do seu mandato. Esse estado de sítio só foi cessado após o término do mandato do Arthur Bernardes. Bom, o fato é que, em 1929, dois falsários, três anos depois do fim do governo Arthur Bernardes, dois falsários vieram a pública admitir que tinham sido eles os elementos a falsificar as cartas que foram publicadas pelo Correio da Manhã. Eram cartas falsas, foram publicadas com o objetivo de desestabilizar o governo de Tassi Pessoa e, consequentemente, prejudicar a campanha do Arthur Bernardes à presidência da República. Então, veja bem, não é de hoje que isso acontece no nosso país, não é de hoje que isso acontece no Brasil. Isso também aconteceu em 1937, com o chamado Plano Cohen. Mais especificamente, em novembro de 1937, veio a público um suposto plano comunista atribuído ao Partido Comunista da União Soviética, na época a Rússia, juntava todas as repúblicas socialistas em torno de si, se chamava União Soviética, e a Internacional Comunista foi acusada, esse plano foi organizado e publicado nos jornais, foi vazado por autoridades do governo Getúlio Vargas, com a finalidade de causar instabilidade política e jogar o Brasil numa situação de crise e que justificasse o estado de sítio. Então, Getúlio Vargas, quando saiu o Plano Cohen, que seria esse plano descoberto, segundo eles, para que os comunistas dessem um golpe no governo brasileiro, eles decretaram o estado de sítio, e que, posteriormente, foi decretado, instituído o Estado Novo, que foi uma ditadura, de 1937 a 1945, dá uma olhada na história do Brasil, a ditadura do Estado Novo foi uma das mais sanguinárias que nós tivemos mesmo aqui, muito mais do que as recentes denúncias sobre excessos dos militares no governo entre 64 e 65. Agora, o que é que acontece? O Plano Cohen não tinha nada de verdadeiro, não havia nenhum plano da Internacional Socialista para invadir o Brasil e para tomar o poder no Brasil. Tudo foi criado pelo senhor Pedro Aurélio de Góes Monteiro, juntamente com o senhor Getúlio Vargas, que era o presidente, e o Marechal Dutra. Então, ele foi organizado por essas três figuras. Eles fizeram toda a armação, toda essa arapuca, criaram o plano, redigiram o plano, e depois vazaram o plano para a imprensa, a fim de causar instabilidade, decretar o estado de sítio e instituir uma ditadura. Então, mais uma vez, mensagens falsas e vazadas com a finalidade de instituir regime de recessão no Brasil. Por que foi descoberto isso? Geralmente, as pessoas tendem a não acreditar na voz da vítima. Elas terminam dando razão ao bandido. Pelo menos no Brasil é assim. Basta ver que o Ronald Biggs passou a vida inteira vivendo no Brasil e só não está aqui porque já é bem e bastante idoso. Ele foi de volta para a Inglaterra e lá veio a falecer. Mas nós temos outros bandidos aqui no Brasil. Um elemento como esse, que vazou as mensagens, o elemento que publica as mensagens, são todos bandidos na forma da lei brasileira, por mais que eles encontrem filigranas jurídicas para justificar essa infâmia que se cometeu contra a sociedade, contra 984 autoridades brasileiras. O vídeo está ficando grande, né? Mas vamos lá. Fica até o final, tá? Vamos já terminando aqui. Eu anotei aqui também o caso da Vaza Jato. Entre aspas, porque eu nunca acreditei nessa operação, raqueamento dos sistemas telemáticos e de celulares, do Telegram, dos magistrados e também dos procuradores, adulteração possível das mensagens, porque uma vez que elas não foram periciadas, não se pode dizer se elas são legítimas, se elas procedem. Qualquer pessoa pode ter produzido essas mensagens. Qualquer pessoa pode ter organizado todos aqueles textos. e eu tenho até suspeitas de quem tenha sido, não é? Já até coloquei aqui nos vários vídeos de quem, de que nós fizemos sobre esse caso. Narrativa forjada, porque o campeão de narrativas aqui no Brasil é o PT. O PT, ele cria narrativas, não é? O cara é condenado, aí eles pegam com base em provas fartas. Cadê a prova? Ora, a prova está na lei. E é criminoso sim, compreendeu? Porque não foi apenas uma condenação e não foi apenas um magistrado. Eu até suspeito que a próxima vítima seja o juiz Antônio Bonat, que é o atual, titulado a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde repousam mais oito, aliás, 20 processos contra o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E, lamentavelmente, narrativas forjadas que são utilizadas por tribunais superiores para justificar a suspeição de um ex-juiz, que, ao que tudo indica, não tem nem conta de luz em atraso. Quanto mais crimes contra a pátria brasileira. Mas, enfim, o uso pelos tribunais brasileiros foi determinante para que a ministra, por exemplo, Carmen Lúcia, ela mudasse o seu voto. Ela já tinha votado a favor do juiz Moro, em 2018, da suspeição solicitada pelo ex-presidiário Lula. E ela mudou o seu voto. O que foi que aconteceu de novo, de lá para cá? É evidente que ela utilizou uma argumentação diferente, para não dizer que estava sob a pressão do ministro Gilmar Mendes, conforme muito se especula, sobremaneira nos meios de imprensa, e outras forças ocultas da política brasileira. Ela disse, olha, foi a questão da condução coercitiva que foi feita de maneira excessiva pelo Moro. Só teve como novidade isso aí, essas mensagens vazadas, essas mensagens roubadas, esse hackeamento do sistema telefônico dessas autoridades. Mas o vídeo de hoje tratou sobre os vários momentos na história do Brasil, Arthur Bernardes, o plano Cohen, a própria Vaza Jato, e eu queria que você deixasse, se fosse do seu agrado, a sua mensagem aqui, o que é que você pensa sobre esse assunto, aqui na área dos comentários. Grande abraço, muito obrigado a você. Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu.